Está na hora de aprender Aquilo não se foi de pé Foi bem-o só para ti Quando está já ganhou pó Metiu-me lá A primeira que é um ar De amor e amizade Que se faz e que se dá Quando nós temos vontade Ela levanta-se já É, é, é Aquilo não se foi de pé Foi bem-o só para ti Quando está já ganhou pó Metiu-me lá A seguir temos o é Despreitar e encostar Que alguns de boa fé Fazem-no para se consolar Ela levanta-se já É, é, é Ele não se foi de pé Foi bem-o só para ti Oh, 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 oh Quando está já ganhou pó Metiu-me lá De seguida vem o ii De inteligente e inocente É todo o homem que está aqui E não o mostra A minha frente Ah, ah, ah Ele levanta-se já É, é, é Ele não se foi de pé Ii, ii, ii Foi bem-o só para ti Oh, oh, oh Quando está já ganhou pó Uh, uh, uh Metiu-me lá Passámos para o ó De órgão e ao mentir Alguns escondem-no só Para deles ninguém se rir Ah, ah, ah Ele levanta-se já É, é, é Ele não se foi de pé Ii, ii, i Foi bem-o só para ti Oh, oh, oh Quando está já ganhou pó Uh, uh, uh Metiu-me lá No final a letra U De utilidade e ursinho Mas há tanto homem cru A usá-lo Sem jeitinho Ah, ah, ah Ele levanta-se já É, é, é Ele não se foi de pé Ii, i, i Foi bem-o só para ti Oh, oh, oh Quando está já ganhou pó Uh, uh, uh Metiu-me lá No teu baú A usá-la A usá-la O que está funcionando a A usá-la A usá-la O que é